Música Fala galera da AgriClub, tudo bem com vocês? Rafael Fahari mais uma vez aqui E o vídeo de hoje é um oferecimento da site de argile.com.br Também conhecida como Naustabacaria Para quem não sabe, é do mesmo dono, meu querido amigo Osnildo Um abraço para o Osnildo aí galera E também mandar um abraço para o meu amigo Diego Inácio daqui de Curitiba E Diego Martins da região de Maringá Na cidade de Doutor Camargo, perto de Maringá Beleza galera? Então o vídeo de hoje é o seguinte É sobre o Roche HK Shaib Sugestão do meu amigo e também um abraço para ele Caique Medeiros, tranquilo galera? Então vamos lá O que é o Roche HK Shaib? Ele é um Roche feito em porcelana, esmaltado Ele é um Roche de proporção bem pequena Porque não em relação a curva, mas eu digo em relação a altura dele Ele é uma proporção bem pequena O que facilita com que se vocês por acaso Não tiverem uma disponibilidade de um agafador grande Um agafador alto Vocês podem usar no arco de vocês com um agafador pequeno também Aqueles agafadores de MIA de tamanho médio também funcionam Porque ele é um Roche bem baixinho Tranquilo E ele cabe o Calude Ele tem as proporções da curva dele bem propícias para o uso do Calude O Pino dele é bem baixo Tá bom galera? O Pino dele é bem baixo mesmo É um Roche que se vocês vão ver agora É bem fácil de preparar É muito fácil de preparar Você pega e prepara sem esforço nenhum Tranquilo galera Vocês se encontram em várias tabacarias Recomendo o site de Aguirre.com.br Loja 100% confiável E é um Roche de um custo muito baixo Eu estava verificando algumas lojas Também na site da Aguirre Não passe de 20 a 25 reais Não passe desse valor de 25 reais Beleza galera? Então é isso Eu deixo vocês um grande abraço Valeu E até a próxima Falou E até a próxima